Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, vem agarrar Vou proteger-te de ter todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Hoje no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir No meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar-me mostrar-nos que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eu sei Eu sei Nós vamos provar Que no meu coração Eu sei você Mas sempre está Eu juro que o meu amor Contigo vai seguir Do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Aonde quer que eu vá Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Mas sempre está Estar aqui 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 Para sempre Para sempre Meu amor Vai contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar Aqui Aqui Não tenha medo Pare de chorar Me dê a mão Venha cá Vou proteger-te de ter todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une Para sempre Não há razão pra chorar Hoje no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir No meu coração No meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? 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 Coração, você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém tentar lhe mostrar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver, eu sei Pois quando o destino vem nos chamar Até separados é preciso lutar Eles vão ver, eu sei Nós vamos provar que no meu coração Eu sei você, mas sempre está Eu juro que o meu amor contigo vai seguir No meu coração Dentro do meu coração Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Aqui Para sempre Meu amor Vai contigo Sempre contigo Para quem não sabe, o Buxinho é meu filho Ele chama Buxinho também E vou contar um pouquinho só da história dele No movimento escoteiro E que isso sirva de exemplo para todos Porque hoje ele vai receber o instintivo máximo Do movimento escoteiro Que é a linha de ouro Tá bom O Buxinho se iniciou no movimento escoteiro Como nobinho Quirininho Menor que essa nobinha aqui Lá em Mojiguassu, São Paulo Escorria com a tapa pelo nariz Era um nobinho muito esperto Nobinho muito esperto Sempre se dedicou às atividades O Buxinho é um menino asmático Agora já melhorou bastante E a gente sempre tinha muita dificuldade Com ele para copar e tudo mais Devido desse problema de saúde dele E ele nunca desanimou Ele sempre se esforçou ao máximo Para estar cumprindo as atividades Dentro das limitações dele Ele conquistou bastante distintivo Como vocês estão vendo aqui Tudo o mérito dele E às vezes Isso a Thaís está aqui Me deixa mentir Eu como pai Cobrava muito ele Cobro até hoje Porque Às vezes Quando ele é filho de chefe O pessoal acha Se ela só tem filho de chefe Não Muito pelo contrário Por ser filho de chefe As coisas dele É tudo ao quadrado Ao cubo Então a gente exigia bastante dele Isso Bastante coisa Ele se acampou muito Muitos acampamentos Né Agostinho Depois quando a gente retornou para Varginha Logo a gente procurou raio de sol E aí ele se tornou escoteiro Tá Fizemos bastante atividade Bastante acampamento Agostinho Vou fazer você lembrar um pouco agora Dos chefes que passaram até esse momento E os chefes que ainda vão passar Tá Então você teve o chefe Lá em Mojiguassu Mariana Roseli Marcelo Lembra dele? Cláudio Fleto Depois Você teve Aqui Chefe Leandro Chefe João Nosso saudoso Chefe Leandro E agora seu pai Os chefes que ainda você vai passar Tá Então Espero que você continue nessa caminhada Tá bom Essa caminhada de retidão Essa caminhada de disciplina E você tem muito sucesso Tá no caminho certo Tá Vou fazer a entrega do distintivo Vou fazer a leitura de certificado Bom pessoal Então a União dos Escoteiros do Brasil Concede o distintivo de lixo e ouro Ao escoteiro do Chico Caputo Cardoso Sanches Do Grupo Escoteiros Raio do Sol 47 em Minas Gerais Curitiba 27 de março de 2019 Assinada pela diretora Internacional de Médicos Educativos Carmen Barreira Muito bem Pessoal Vamos dar o bravo Um bravo Um bravo Um bravíssimo Bem forte Para o Chico Que ele merece Tá bom Para o 3 1 2 3 Bravo Bravo Bravíssimo 1 2 3 Grato Grato Gratíssimo 3 4 3 5 9 9 10 11 11 14 15 15 15 15 15 15 18 22 23 23 20 15 25 20 23 22 23